Terra e Paixão. Resumo da semana. Capítulos de 18 a 23 de setembro. Marino ameaça dar voz de prisão a Antônio. Jônatas agradece a Ágata por ter salvado sua vida. Marino promete a Antônio que encontrará a pessoa responsável pela morte de Daniel. Hélio revela a Petra que está gostando dela. Anneli troca de lugar com Nisse na noite de amor com Tadeu, sem que o marido de Gladys perceba. Serjão discute com Andrade. Aline confronta Vinícius sobre a proposta de sociedade na exploração de suas terras. No capítulo de terça-feira dia 18. Vinícius avisa a Irene que Aline não aceitou a proposta. Gladys dá conselhos a Andrade. Tadeu conta a Enzo sobre a noite que teve com Anneli, sem saber que era com Nisse. Miguel incentiva Aline a fechar sociedade com Vinícius. Dalva foge do hospital. Antônio convida Franco para jantar em sua casa. Anneli conta a Luíde sobre o acordo que fez com Nisse. Lucinda flagra Marino visitando o bebê de graça e estranha. Rodrigo comunica a Caio e Aline que não encontrou nenhuma restrição ao nome ou ao CPF de Vinícius. Caio aconselha Aline a aceitar a sociedade com Vinícius. No capítulo de quarta-feira dia 20. Aline promete a Caio que pensará sobre a sociedade com Vinícius. Ágata promete a Jônatas que devolverá o dinheiro que Gentil lhe deu. Jônatas perdoa Ágata. Jônatas conta a Caio e Ágata que Dalva morreu. Irene não gosta de ver Hélio com Petra. Irene disfarça quando Luíde pergunta sobre a tragédia que Petra teria cometido no passado. Ágata estranha ao ver Petra e Hélio juntos. Ágata convence Aline a aceitar a sociedade com Vinícius. Franco apresenta Iandara ao seu pai. Júressé prevê que Iandara corre perigo. No capítulo de quinta-feira dia 21. Júressé pede ajuda a Caio para tirar Iandara da casa de Antônio. Júressé deixa Iandara envergonhada ao entrar na casa de Antônio, avisando que foi buscar a neta porque algo de ruim vai acontecer lá. Flor deixa claro a Ademir que não mudará seu jeito de ser só porque casou com ele. Tadeu teme que a previsão de Júressé aconteça. Petra acha que Rodolfo, pai de Franco, é o homem que abusou dela no passado. Petra manuseia uma arma de Antônio e atira na direção de Rodolfo. Caio acorda assustado dizendo que sonhou com um tiro. No capítulo de sexta-feira dia 22. Angelina diz a Caio que Petra estava instável e acabou atirando sem querer no pé de Hélio. Marino diz a Lucinda que ele não merece o amor da gerente da cooperativa, por conta dos erros que cometeu. Ademir pede a Ágata para cuidar de Rosa enquanto ele vai atrás da flor. Hélio sustenta a história de Antônio e conta a Marino que o tiro foi um acidente. E que a arma disparou sem querer, por ele mesmo. Petra pede desculpas a Hélio. E Aline aceita ser sócia de Vinícius. E finalmente no sábado dia 23. Caio deixa claro para Vinícius que lerá a proposta da sociedade antes de Aline assinar. Marino diz a Graça que pensa em deixar Nova Primavera. Hélio aconselha Luíde a cuidar melhor de Petra. Vinícius avisa a Irene que Aline aceitou a sociedade. Antônio revela a Ágata que a ama e que não pode deixá-la ir embora da cidade. Jônatas demonstra a Aline que desconfia de Vinícius. Franco avisa a Yandara que Jurecé fez bem em tirá-la da casa de Antônio. Yandara comunica a Franco que resolveu se casar com Rudá. Luíde avisa a Nelly que eles não podem mais se ver. Irene flagra a Ágata saindo do carro de Antônio. Ramiro salva a Ágata de ser atropelada por Irene. É isso. Se inscreva no canal e curta a nossa página para ficar por dentro de tudo o que acontece na sua novela preferida.